X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like molly E aí galera, beleza? Estamos em episódio 19 da nossa série de Farm Simulator 2015 Aqui na nossa fazenda brasileira E galera, olha aqui uma coisa que eu fiz Eu peguei galera, ajeitei bem certinho as duas plantadeiras aqui Eu já terminei de plantar tudo ali E eu deixei bem organizadinho galera, olha só Essas plantadeiras tem vida própria galera Até vocês comentaram mesmo que no jogo de vocês Elas tinham vida própria Só que comigo não tava dando esse problema E agora começou a dar, olha só Quer escalar a parede, legal né? E tá aqui galera, nossos dois tratorzão Muito top mesmo E vocês comentaram galera, várias coisas pra ele tá fazendo Um exemplo que o CBT é muito fraco pra essas plantadeiras Tá comprando tratores mais fortes E olha só como ficou top aqui o Fordão tudo sujo velho Nossa mano, muito top mesmo Em breve eu tenho que comprar aí Implementos Para tá limpando eles Vamos ligar aqui Show, nosso implemento aqui já tá cheio Ah, deixa eu mudar uma coisa aqui que vocês me pediram Nossa mano, cresce velho Mapa desligado Pronto, olha aí Vocês falaram, poxa Vai lá simplesmente E desativa o mapa Então vamos lá velho Aqui galera Como que eu vou colher dessa vez Eu não vou colher rodeando a lavoura Igual eu fiz na outra vez E isso foi o meu Facebook Não foi o seu Eu vou passar igual fosse Na vida real galera Eu só vou fazer uma volta somente Para teste Tipo Pra mim não bater Já deixei falha né Mas tudo bem Abre o filho Aí Agora como o trator fica ligado O implemento fica ligado E trator pulverizador Sei lá mano Isso aqui é uma gambiarra Que vocês comentaram Não sei o que que é isso Metade trator Metade pulverizador Como ele fica ligado O implemento desdobra sozinho Olha só que show E galera Muitos de vocês comentaram Que é ervilha Muitos de vocês comentaram Que é feijão Muitos comentaram Que é soja Então galera Que que eu vou fazer Eu vou fertilizar Aí no final do vídeo Eu deixo Como que eu posso dizer assim Eu deixo o final do vídeo Com essa cultura Tipo grande já Aí vocês me comentam O que que é Se é ervilha Ou feijão Velho Porque aqui no início Não dá pra saber Então depois eu Deixo ela no tamanho final Nossa mano Nunca mais eu paro tão certinho Olha só Nossa mano Tô virando pro já Nesse negócio aqui Vamos ligar Olha só Show de bola Eu poderia tá Opa uma falha ali Não é danado Eu poderia tá deixando Galera o Auto tractor Fazer isso aqui Mas vamos fazer A gente mesmo né galera Vamos fazer a gente mesmo Aí a gente faz isso aqui Só essa borda mesmo Pra gente poder Fazer a volta Porque se eu for fazer a volta Tipo próximo dessas árvores Eu vou bater nelas Muito fácil Cara Olha só Muito Tapa Esse nosso Pregnetinho Aqui velho E galera O mod que eu uso Pra tá Tipo eliminando Fazendo esses rastros No meio da cultura É o auto tractor Galera Auto tractor não Drive control Nossa eu me confundo Todos os mods Galera Os mods que eu uso É o auto combine Auto tractor Curse play Nossa mano Até confundo Auto combine Auto tractor Drive control E curse play Quatro mods Mano Diferentes Mano Com cada funções Totalmente Diferentes E galera Vocês quando eu fiz o vídeo Lá do auto tractor Vocês comentaram Se tem como colher Com ele Galera Eu achava que não Não tinha como colher Mas tem uma forma Somente de colher Deixa eu até mostrar Aqui pra vocês Se eu comprasse Tipo um trator normal E depois eu viesse Cadê? Onde é que tá esse negócio? Colheitadeira Será? Ah exato E se eu viesse E comprasse isso aqui Galera Dá pra você colocar O auto tractor Pra você colher Com aquilo dali É a única função Que eu encontrei Que é possível Colher Com o auto tractor E galera Em breve Estarei fazendo Um outro tutorial Mais avançado De auto tractor Que ele foi um bem básico Mesmo Que eu fiz Depois vou fazer um outro Tipo plantando em curva Entre outras coisas Outras funções Do auto tractor E galera Já aproveitando Pra mandar Um salve Para o Matheus Baldisserra Baldisserra Comenta aí Matheus Se teu nome é correto Assim do jeito Que eu falo Cara Sei lá mano Acho que eu tô falando Tudo errado E pro Josué E pro Josué Kisner Acho que é isso Que eles compartilharam O vídeo Lá no Facebook Galera Estão sempre Compartilhando Então Eu tava fazendo Eu tava fazendo Eu tava fazendo uma live Teste aí Tipo só privado Só pra mim Mesmo Fiquei uma hora Galera Em live Não bugou O áudio Cara Eu fiquei jogando Aqui Comentando Tipo coisa Nada a ver E não bugou O áudio Eu vou fazer Galera Mais uma Teste Também Olha Aqui Acho que eu já vou Fazer Corretinho Acho que eu vou Começar daqui E daí Pra lá Exatamente Bom Deixa eu fazer A volta Correta Aqui Aí E galera Eu vou fazer Outra agora Não sei Que dia Acho que é domingo Mas também Privada Galera Somente Pra galera Lá do Whats Então Se você não Não tem Meu Whats Vou deixar Aqui na descrição Eu vou atualizar Galera A descrição De todos Meus vídeos Não de todos Passados Mas de todos Os novos Que virão Eu vou estar Atualizando Olha só Que massa Vamos tirar Uma print Aqui Olha só Top Deixa eu aproximar A mão um pouquinho Outra print Terminei Do vídeo Muito top O rastro Lá atrás Show de bola Os próximos vídeos Que virão Galera Que virão Aqui no canal Já vão estar Atualizados Todos com o meu Número Todos Com todos os Mods Que eu utilizo Claro que não Todos aqui Galera Vocês estão Me pedindo Bastante Poxa Faz logo Seu pack De mods Mas galera Eu tenho Muito Muitos mods Vai bater Sabia Malta Nossa Vem que vocês comentaram Que viram os dois eixos Velho Eu não tinha nem Prestado atenção Nisso Aí o escrito Comentou Que ele vira os dois eixos E é verdade Mano Olha lá Que louco Velho E galera O pack Eu vou estar fazendo Em breve Eu tenho mais de Oito gigas De mods Galera Oito gigas De mods É muito Mod E eu em breve Estarei comprando Um MB Muito top Que é pra estar Me ajudando Aqui na questão De fertilizar Porque olha só Já está em 50% Aqui o nosso camaradinha De fertilizar Velho Vamos lá 52% Daqui a pouco Ele já acaba Aí eu tenho que ir lá Na fazenda de novo Eu acho que já galera No próximo episódio Eu vou gravar dois vídeos Seguidos aqui E já no próximo episódio Aí Eu trabalho Eu trabalho não Eu compro O Mercedes Benz Ele é multi utilidade Ele tem várias coisas Ele tem sementes Ele tem várias coisas mesmo Aí eu até vendo Aquela carretinha de sementes Entre outras coisas Ah falando em sementes Teve escrito também Que comentou Que ele não A minha plantadeira Não está gastando Porque eu estou usando Ela no multifrute Aí no multifrute Ele não Não gasta mesmo Nossa mano Falta um GPS Aqui pra mim Pra pulverizar De câmera interna Não tem condição De pulverizar assim Você não consegue Não tem como saber Onde é que está O final Olha aí 42% Já passando assim Ó Aqui vai deixar Uma falha Né cara Como se Deixa eu entrar aqui Ó Entrar no rastro Do outro Aí Aí eu volto É menos plantação Perdida Jovens Nossa mano Caramba Velho Que vacilo Agora já que foi Tanto assim Eu fazendo a volta Com o negócio Ativado Cara Que mancada Nossa Olha o tamanho Da falha Que eu deixei E galera O alto O drive control É o melhor mod Que eu achei Pra estar usando Assim galera Pra deixar Olha lá A marca Na plantação Muito massa Velho Muito massa mesmo Ele é o único mod Galera Que eu encontrei Os outros Ele não deixava Assim igual Tá acontecendo aqui Só os pneus Estão deixando a marca Ele é o outro Que eu achei Galera Deixava tudo Todo o trator Tipo onde o trator Passava Quebrava tudo Nossa mano Era muito chatinho Mesmo Isso aqui Beleza Quase 10 minutinhos De vídeo Ah também Essa intro Que eu deixei Aqui no canal Essa aqui Aqui Não é que eu achei Aqui no canal Que deixei Nesse vídeo Aqui galera Eu vou deixar Padrão do canal Também Que muitos de vocês Me perguntam A música Que eu estou Utilizando Então vou deixar Padrão Essa aqui E com o nome Dela também Na descrição Então já Vamos aqui 10 minutinhos De vídeo Mas vamos até Finalizar Até acabar No caso Todo o recipiente Aqui desse pulverizador Aí a gente já volta No outro vídeo Com a nova aquisição Enchendo ele Nossa mano Vai ser top E comenta galera Vou estar deixando Na edição Sei lá Que eu estiver Me despedindo De vocês Vou estar deixando No vídeo Essa plantação Aqui Crescida 100% Aí vocês me comentam O que que é isso Se é feijão Se é ervilha Se é soja Não sei Não sei Porque Galera até Alguns me perguntam Poxa é tal coisa Aí outros Vai lá Não é tal coisa Então galera Comentem O que realmente É isso aqui Se você Sabe mesmo O que que é Deixe aí nos comentários Só não vão me dizer Que é milho Isso aqui Teve um último vídeo Que eu perguntei O que que era Não me lembro Acho que outra plantação Que eu colhi lá Vocês me comentaram Que era milho Aí vocês estão de sacanagem Mas é isso aí galera Comentem O que que vai ser Essa plantação Aqui O mar já está em 16% Será que aguenta Mais uma passada Olha só os rastros Muito top Velho Muito top Mesmo Não Acho que não vai dar não 14% Jovens Não vai dar não Chegamos aqui Desligamos Vamos fazer a volta Quebrei asa Com o negocinho Olha só galera Tração desligada Pressiona o shift 5 Ele bloqueia o diferencial Shift Opa Shift 4 Ah Shift 3 de novo Aqui 3 Aí agora te vê A tração 4 por 4 O que é o errado Né cara Tem que estar só A traseira Porque a dianteira Não tem tração Velho Deixa eu desligar Agora Eu só liguei mesmo Só pra Pra sair daqui Vamos lá Eu acho que é Ervilha Esse aqui Velho Agora que se Aquele comentário Lá do inscrito Que falou que é ervilha Eu acho que é ervilha Mesmo Aqui tá muito estranho Pra ser feijão Isso aqui Mas olha só mano Até que vai dar Pra pulverizar Rapidão E vocês comentaram Lá Eu pra gente Tá plantando Calma aí Calma aí Você tá plantando Nossa Eu pressiono 9 Aparece o mapa Show de bola Mano Show de bola Pra tá plantando Galera na lavoura Essa aqui Da minha frente Essa lavoura gigante Opa Tem buzina Olha só Tem buzina E eu tô fazendo tudo errado Nessa lavoura aqui da frente Essa lavoura gigante Galera não é o momento ainda Eu vou tá plantando Essa aqui Depois eu vou tá plantando Uma na outra Por último A gente planta Nessa lavoura aqui E eu não acredito Velho Vai dar certinho Mano Nunca mais uma dessa Show velho Show 9% Vamos até acabar Com isso aqui Aí ó Show de bola Vamos recolher Não Nem vou recolher Velho No próximo vídeo A gente começa daqui Com um novo implemento E a gente continua Olha só os rastros Muito show Top pra caramba Então é isso aí galera Vou deixar aqui agora A imagem Ou um vídeo Rolando aí Da plantação Ela crescida já Pra vocês dizerem O que que é isso Então é isso aí galera Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha E ajuda demais A ligação no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí galera Até a próxima Man